Olá, você acompanha agora mais uma edição do Momento Político. Quinta-feira, 7 de outubro e vamos aos destaques de hoje. STF começa a decidir se mantém proibição de showmícios. Joyce Hasselman deixa PSL. Câmara aprova retorno de gestantes vacinadas ao trabalho presencial. IPEC que aumenta repasses para municípios é aprovada em segundo turno. O Supremo Tribunal Federal começou a decidir se mantém a proibição de showmícios durante as campanhas eleitorais. O caso é discutido em uma ação protocolada em 2018 por três partidos, PSB, PSOL e PT. As legendas sustentam que a proibição é incompatível com a garantia constitucional da liberdade de expressão. No entendimento do ministro Dias Toffoli, os showmícios devem continuar proibidos. Mas eventos eleitorais com finalidade arrecadatória podem ser realizados. Por se tratar de modalidade de doação de pessoas físicas, permitidas legalmente. O julgamento é retomado hoje. A deputada federal Joyce Hasselman vai mudar de time. A congressista que se elegeu em 2018 pelo PSL São Paulo vai se filiar a um novo partido político. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o jornalista Felipe Cardoso. Olá Felipe, para qual partido a deputada está indo? Olá Raquel, olá a todos que nos acompanham no Hoje News. Pois é, exatamente isso. A deputada federal Joyce Hasselman se filiará ao PSDB na tarde desta quinta-feira. O evento está marcado para acontecer em São Paulo e contará com a presença do governador do estado, João Dória, que também pertence aos quadros do PSDB. Bom, a deputada federal anunciou recentemente a sua ida para o PSDB em meio a várias críticas, não apenas ao presidente Jair Bolsonaro, que até então pertencia ao PSL e hoje está sem partido, mas também a toda a cúpula do PSL, que é o seu partido de origem. Ao fazer essas críticas, Joyce chegou a declarar que o partido mais parecia ali com uma biruta de aeroporto e que a cada hora estava para um lado diferente. Em outro trecho dessa sequência de críticas estabelecidas pela deputada, ela diz o seguinte, abre aspas, Vale lembrar que Joyce Hasselman registrou aí o seu pedido de desfiliação, dizendo, alegando, ou melhor dizendo, uma certa perseguição política por parte dos membros do seu partido, que até então era o PSL, partido no qual a deputada foi eleita no ano de 2018. Volto com você aí no estúdio, Raquel. Obrigada, Felipe, pelas informações. E mudando de assunto, a Câmara aprovou ontem um projeto de lei que prevê a volta de gestantes ao trabalho presencial após elas se imunizarem contra a Covid-19. O projeto aprovado garante o afastamento apenas se a gestante não tiver sido totalmente imunizada, ou seja, tenha-se passado um prazo de 15 dias após a segunda dose. O empregador também tem a opção de manter a trabalhadora em teletrabalho com remuneração integral. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC que aumenta em um ponto percentual os repasses de alguns tributos da União para as cidades, por meio do Fundo de Participação dos Municípios FPM. Atualmente, de 49% da arrecadação total do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, 22,5 pontos percentuais ficam com as cidades por meio do FPM. Com a PEC, passam a ser 23,5 pontos percentuais, aumentando o repasse global de 49% para 50% da arrecadação. Se a proposta for promulgada ainda este ano, os novos repasses começarão em 2022. Os valores deverão ser depositados todo mês de setembro. Termina mais uma edição do Momento Político. Outras informações no portal hoje.com. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho